Terente, esta situação dessas apreensões, dessas prisões, começou com um assalto que aconteceu em uma relogiaria na cidade de Piabiru. Exatamente, a polícia militar recebeu a ligação da solicitante informando o assalto na joalheria lá em Piabiru e foram passadas as características da motocicleta e dos indivíduos que realizaram o roubo lá. Diante dos fatos, as equipes daqui de Campo Mourão já tinham conhecimento do fato e mediante os patrulhamentos eles encontraram a motocicleta com as mesmas características. Foi checada a placa e a placa batia com a que foi indicada como sendo a autora do roubo lá de Piabiru. A equipe solicitou apoio das outras equipes e feita a abordagem dos dois indivíduos que estavam na casa. Uma outra equipe da ROCAM chegou em apoio na casa do fundo e encontrou mais dois indivíduos. Também os dois sujos de barro que tudo indica a fuga deles pela estrada de barro. E diante dos fatos foi feita a abordagem dos mesmos e a busca e na residência encontraram a arma que possivelmente seja a do objeto do crime, né? Objeto do roubo lá. E depois disso, durante as diligências, foram encontradas grande quantidade de drogas, dinheiro trocado que tudo indica o tráfico ali, balança de precisão, inclusive um colete balístico na casa de um dos indivíduos. Agora, tenente, esse colete praticamente seria utilizado o quê? Já para cometer esse tipo de assaltos a empresas? Eles podem estar envolvidos em outros assaltos em Campo Morão, na região? Muito provavelmente eles podem estar envolvidos. Eu não estou afirmando que eles estão porque isso não é de nossa competência. Quem vai investigar isso vai ser a polícia civil, mas o que tudo indica é que eles estejam sim ligados com outros ilícitos cometidos aqui na cidade de Campo Morão. Agora, tenente, foram presas aí quantas pessoas? A gente está observando que tem uma mulher junto. Exatamente, foram presas cinco pessoas, quatro homens e uma mulher. Essa mulher, ela estava na casa de um dos indivíduos e se dizia a sua namorada, né? E ela foi cúmplice ali também da questão de esconder os objetos de droga e dinheiro dentro da residência. Agora, tenente, a participação da população, da comunidade, nesse caso específico, foi fundamental. Foi através de uma ligação de uma moradora no Jardim Tropical, duas pessoas estavam no fundo da casa. Foi onde vocês chegaram até os elementos. Exatamente, a população mais uma vez colaborou com o trabalho da polícia militar, dando a denúncia, fazendo o correto, né? Que nós esperamos de todo cidadão não ser conivente com esse tipo de situação. Então, os cidadãos que ligaram para a polícia e informaram dos indivíduos estão de parabéns e agradecemos muito. Já foi levantado, tenente? Você já tem passagens pela polícia? Está sendo tudo verificado isso e, posteriormente, também vai ser verificado lá na delegacia. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri